Quando eu era moleque, lá nos anos 90, eu joguei muito esse jogo Este é Top Gear, um jogo de corrida da época do Super Nintendo que tem em sua essência uma jogabilidade rápida, músicas bem legais e um amor platônico dos brasileiros por esse jogo Pois é, ao que tanto indica, Top Gear e sua série fizeram muito sucesso no Brasil Tommy Talarico, o criador da Video Games Live, comentou que muita gente sempre pedia as músicas de Top Gear pra ele quando ele trazia a orquestra para as terras tupiniquins E aí ele achava isso estranho pra car... Mas afinal... This is Brasil E a gente gosta de um jogo de corrida arcade, uma nostalgia, um carnaval e uma putaria E aí então os videogames ficaram mais legais, mais bonitos, mais realistas Realistas até demais Nada contra, mas isso não é pra mim Eu prefiro vir um Guns N' Roses enquanto eu ultrapasso o corregador inimigo da porra Por sorte, um estúdio chamado Aquiris Aquiris... Aquiris? Aqui de Porto Alegre, porra, há duas horas da minha casa Criou para celular Horizon Chase O sucesso foi instantâneo E tão grande que o Horizon Chase Turbo Uma versão turbinada, mais completa Chegou para a Master Race e o Playstation 4 Pela primeira vez, um indie brasileiro com mídia física no Playstation 4 E mais importante pra você, fugido de dinheiro que nem eu 49 tamers 49 vampiros Isso não paga nem o open que eu fui final de semana passado, caralho Tá muito barato O Horizon Chase Turbo é a mescla de clássicos de corrida arcade do passado Como Autorun, Top Gear, Red Racer E nem por isso ele é só isso, nostalgia pura Ele é bom mesmo fora dela O jogo é simples, porém desafiador Ele contém 3 modos de jogo A Volta ao Mundo, onde iremos correr por 109 pistas em 48 cidades em todo tipo de circuito O mais difícil, o mais simplificado, oval, largo pra caralho, curtinho, cheio de cu Bem aos models do level design de Top Gear Neste modo, temos que além de correr Se quisermos liberar carros especiais E os clássicos troféus, achievements, mil grau Coletar todas as moedas da pista E batermos o recorde da mesma Assim, uma pista a mais vai abrir no seu mapinha E você poderá ganhar carros novos E aprimorar os veículos Coisas como turbo, motor Aceleração, velocidade Horizon Chase também possui multiplayer local em torneios E um pequeno campeonato disputado em algumas pistas Com até 4 jogadores ao mesmo tempo na tela Sabe o que é mais legal? É passar o seu amiguinho, a pontuação do seu amiguinho Chora, Jeff! E sim, mesmo com toda informação, tanta cor, tudo mais O famoso frame rate Não se perde, fica tudo limpinho, lisinho, luxo Multiplayer é sempre bom Ainda mais soltar o nitro da cara dos amigos Olhar pra tela dele, bloquear a frente dele Ele tá tudo lá, junto desse cenário coloridão e todo estilizado Mas peraí Posso falar da música? Lembra que eu citei Top Gear no começo do vídeo? O compositor daquela trilha sonora voltou para esse jogo Barry Leach, meu amor Obrigado por trazer mais um compilado de sonzeira Eu tô só torcendo que faça um forró de Horizon Chase também Porque fizeram um de Top Gear, lembra? Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar embaixo do meu edredom O Horizon Chase é incrível Em tempos atuais que tá todo mundo pelado e sem grana E enjoados do bom da guerra Digamos que ele é nostálgico Ao mesmo tempo que consegue trazer novos fãs E novidades para o novo público que ele busca E porra, 49 fila? Compra logo um dos jogos mais divertidos do mês Que com certeza será lembrado por todo ano E por muito tempo Eu tô só pela Video Games Live pra ouvir a música tema do jogo do Horizon Chase Sério, só vem, só vem Tom Italarico Vem Brasil, vem Brasil Sucesso! Sucesso!